Agora que você tá nessa era pop, os fits também podem mudar, né? Ai, cara, muito legal. Eu não posso deixar de perguntar isso. Ai, muito legal, vou gravar coisa de legal. Porque muita gente me mandou mensagem perguntando quando é que vem o fit com Karol Biazin. Menina, tá uma enrolação, porque eu descobri que ela curtia muito o meu trabalho e tal, desde então eu também acompanho o trabalho dela. E eu sempre falo, vamos gravar, bora gravar. Eu tô esperando o meu WhatsApp. Ela que tá atrasando? Eu vou jogar essa copa pra ela, ela que tá atrasando. Tá atrasando o rolê, né? Mas a galera é sempre maravilhosa, talentosíssima. Assim, quando eu conheci o trabalho da Karol, eu falei, meu Deus, que legal que a gente tem alguém cantando assim no nosso país. É absurdo. Que massa. A voz dela é surreal. Canta demais, muito, muito, muito boa. Dai também é uma baita de uma artista, curto pra caramba. Aqui a gente ama. E assim, tô tendo muita oportunidade de... Eu já conhecia muita gente desse meio, né? Mesmo quando eu cantava no gospel... É estranho falar que cantava no gospel ainda, é muito recente. Quando eu cantava no gospel, e eu sempre tive muito relacionamento com a galera desse meio e tal. Mas como ainda tinha ali uma diferenciação no gênero musical, acabavam rolando uns feats. Agora tá mais de boa pra isso acontecer. Tchau.